Fala galera, beleza? Viciados e viciados em Dragons Dogma, vou estar fazendo aqui um vídeo hoje sobre como manipular a purificação de itens de level 2 e level 3, mas eu vou estar mostrando aqui como se faz para level 3, que é o mais importante aí que a turma, a galera está querendo saber. Então vamos lá, primeiramente cara, você tem que entender que é o seguinte, sempre que você estiver com o seu peão e está farmando os itens de purificado level 3, alguns vai vir sorteado para você e alguns vai vir sorteado para o seu peão, entendeu? E a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir para quem vai ser o sorteio do level 3 que você vai estar fazendo. Então para você ter uma ideia, eu vou fazer o seguinte, o meu peão está de Strider, eu também estou de Strider, então eu vou mudar para May. Deixa eu sair aqui. E deixa eu salvar. Então eu estou de Mage e o meu peão é Strider, eu vou purificar um item de arma. Arma level 3. Está vendo? Veio um arco. O que significa? Significa que este arco veio sorteado para o meu peão, que o item purificado da vez veio sorteado para o meu peão. Então a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu me matar aqui rapidão. E a gente vai ter que mudar as builds, as vocações do peão para o loot. Lembrando que cada item, pelo menos é sempre assim que acontece comigo, tem uma mudança, mudam 3 vezes. Ele não muda mais do que 3 vezes. Se você pode pôr todas as vocações de uma a uma, ele só vai mudar para 3 tipos de armas diferentes. Aí você escolhe qual arma que você quer e você pega. Se não veio a que você queria, farma outra e tenta novamente. Como eu disse, comigo todas as vezes o loot só mudou 3 vezes. E depois ficou se repetindo aquelas mesmas 3 armas, toda vez que ele mudava. Então vamos lá. Veio o arco, né? Então vamos mudar a nossa peão para a Mage. A nossa pawn para a Mage. Vamos lá. Purificar novamente. Novamente. Mudando a fauna para a Mage. Não precisa apanhar nada. E vamos purificar o item. Vamos lá. Daquela vez veio o arco, certo? Referente a Strider, dessa vez veio a Dominion Clown. Tá vendo? Como eu mudei a build dela, dessa vez veio a Dominion Clown. Que seria a Staff para a Mage mais poderosa do jogo. E o Darkness Storm, que é o arco mais poderoso do jogo para a Strider. Então vamos lá, novamente. Vou me matar. Não! Estou comigo! Olha-me! Legal pra caramba. Os peões. Tudo desesperado. Você morrer ali, cara. Não adianta jogar o peão, cara, no rio, tá ligado? Tentar farmar sozinho. Porque eu já tentei fazer isso. Pelo menos comigo não deu certo, cara. Entendeu? Você matar o peão e ficar farmando você solo. Porque também, mesmo o seu peão morto, vai ter vezes que vai vir item purificado para ele. Então você vai ter que sumonar o filho da puta e vai ter que ficar mudando a vocação dele para manipular o drop também das purificações. Entendeu? Então vamos lá mais uma vez. Já veio Dark and Storm, a Dominion Clown. E agora vamos mudar a nossa companion, a nossa companion para... A nossa pão, a nossa palm para Warrior, dessa vez agora. E vamos ver qual vai ser o loot. Então dessa vez veio a Bitter End, tá ligado? Que é o espadão para guerreiro mais poderoso do jogo, tá ligado? Aí tem o Martelo, que também tem um pouco a mais de dano que a espadona, só que o ataque dele é mais lento. Entendeu? É isso aí mesmo. Então só para confirmar que realmente as armas só tem 3 níveis, porque o jogo só entende a mudança de classe amarelo, azul, e vermelho. Não adianta você mudar a sua palm para... Vamos lá. Como que era o nome da forra da vocação? Para a Sorcerer. Que ela vai entender como um mago, entendeu? Vai vir... Tá vendo que a Sorcerer não usa a mesma staff que a Mage, certo? Então eu vou estar mudando para a Sorcerer só para você ver que vai vir a mesma Dominion Clown. E você tá vendo que eu realmente estou falando a verdade quando eu digo que o drop só muda 3 vezes. Porque o jogo só faz a leitura da vocação amarela, vocação vermelha e vocação azul. Não importa se a vermelha é guerreiro ou warrior, fighter ou warrior. Não importa se é Sorcerer ou mage. Entendeu? E não importa se é Strider ou Ranger. Ela faz a leitura de vocação amarela, vocação vermelha. Entendeu? Você pode fazer o seguinte. Farmar com você guerreiro e com a sua peão mage. Que durante os loots mesmo você mudando a classe, terá a chance de às vezes mesmo você mudando para guerreiro. Entendeu? Vim uma arma para Mystic Knight. Entendeu? Vim uma arma para uma classe híbrida. Porque de vez em quando o jogo dá o loot para híbrido quando você muda em uma classe e a sua peão, a sua pauna em uma outra classe que dá a fusão da classe híbrida. Tipo amarelo e azul. Arqueiro mágico. Vermelho e azul. Mystic Knight. Assassin, né? Assassin amarelo e vermelho. É isso aí. Então essas fusões de cores, entendeu? Você só tem que lembrar das cores. Então vamos lá mudar a Pawn para a Sorcerer. Lembrando que Mage não usa a mesma Stethic Sorcerer. Só para vocês verem que vai vir a mesma Dominion Clown. Só se tiver muito bugado, né? Porque nunca veio mais de dois tipos de armas diferentes. Está vendo? Dominion Clown. E a Pawn está de Sorcerer. Lembrando que só Mage, Mystic Knight e Magic Archer usa a... Dominion Clown. Eu deixei o peão, que o loot da vez é para ele. Deixei ele de Sorcerer e não veio loot para Sorcerer. Veio a mesma Stethic Dominion Clown. Então só para confirmar vocês aí. Então é assim, galera. Primeiro passo, você tem que descobrir qual é a arma que vai... Vai ser o loot. E segundo passo, manipular a vocação deste personagem que está com o loot da vez. Isso funciona para armadura e para arma. Falou, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.